Oi galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, eu tô de headset, então eu vou ver um vídeo aqui pra vocês É um vídeo de um cara que eu já vi alguns vídeos dele aqui Ele realmente faz vídeos excelentes sobre GTA Ele faz os detalhes de GTA, coisas que ninguém vê e tá bem legal E ele fez um vídeo falando se GTA fosse realista Esse é o vídeo 2, eu peguei porque tem mais visualização, não vi ainda Ele tem exatamente 3, quase 4 milhões de visualizações Tá bombando aí, foi lançado ano passado desse vídeo Mas eu não tinha visto, quer dizer, não vi ainda, vou ver com vocês O link do vídeo original está na descrição, não esqueçam de ir lá Então vamos lá, se GTA fosse realista Vamos ver, ele faz várias produções de GTA, eu gosto muito dos vídeos do VUCO Vamos lá Olha ele aí, ó Um jogador real E inteligência artificial, os NPCs Se GTA fosse realista Lembrando que esse é o GTA V, né? Esse é o segundo vídeo que ele fez disso, vamos lá Ele acorda aí com a máscara de lobo, né? Porque esse é o personagem dele, é o personagem com a máscara de lobo É o lobinho A camisa dele VUCO, né? Que é o canal dele Vamos ver Ele acordou no meio do nada No meio do nada, né? Pegou o celular Vai ligar pra emergência porque ele tá no meio do nada Mas aí, ó Não tem bateria É, eu acho que essa aqui Você só não reparou um detalhe, VUCO Que Quando você abre o celular aqui Ele tem bateria Tá cheio Eu entendo que você quer fazer isso Sem bateria Desses problemas Mas tá cheio a bateria Né? No GTA Mas eu acho que é só uma zoeira mesmo E outra coisa Eu acho que o problema daqui Seria a conexão Né? Nem a bateria Ele ia ligar Bateria tá aí, já era Is dead Do iPhone ainda Que é só iFruit, né? What? Hi Você vê que o detalhe aqui Que ele botou uma granada Em vez da Do celular Porque não dá pra jogar celular Jogou a granada Mas aí pareceu que era o celular Maneiro Ó No alto do prédio Ah, esse aqui Esse aqui é um clássico, né, cara? Esse prédio tá sendo construído Desde o GTA San Andreas Esse aqui não termina Realmente era pra ter Terminado de construir Esse prédio aqui Ele falou Eu tô ficando maluco Eu estou construindo Esse prédio há 4 anos Não, bicho Eles estão construindo Desde o GTA San Andreas Isso é muito tempo Isso é uma coisa, cara Que eu acho que ia ser incrível Se o GTA fizesse Era fazer que nem o Fortnite faz Mudar o cenário Tipo assim Eles adicionam coisas no cenário Mas eles não mudam Quer dizer Muda Muda mas não muda Entende? Eles adicionam lugares, né? Mas não mudam muito Agora imagina Esse prédio, por exemplo Imagina Se um dos DLCs do GTA Fosse esse prédio ser construído E ter alguma coisa Pra fazer lá dentro Maravilhoso Imagina Ó Uma pedra Tá martelando a pedra Ah O que esse arbusto é feito? Eu pensei que era uma pedra Mas não Isso é um arbusto só O arbusto Assim Tem arbustos No GTA Que dá pra você passar Que é arbusto mesmo Mas tem arbusto Que é pedra Basicamente Realmente E as árvores Nossa Um relógio Nossa O tempo passa rápido Aí Espera um minuto Por que o horário vai tão rápido? É que assim Aí que tá O GTA é tão atencioso Com os detalhes Que é isso O relógio do jogo Olha que loucura Como o GTA é incrível O relógio do ponteiro do jogo Ele não vai De acordo com a hora Do nosso mundo real Que você imagina que deveria Só um detalhe Não, mas ele vai de acordo Com a hora No mundo do GTA E obviamente No mundo do GTA O tempo passa Muito mais rápido Então obviamente Os minutos vão passar rápido Ali também O GTA é incrível Apertou o ESC Congelou a tela Ah Tá Pô Preso, né Congelado Isso aí No offline No online Não tem isso, né Mas no offline Realmente Você para o jogo Que todo mundo congela Virou o carro De cabeça pra baixo Tá tentando Ah, ele vai virar o carro Ah, não É, exatamente Se o GTA fosse realista Porque você sabe Como é que é no GTA Quando o carro vira de cabeça pra baixo Você bota pro lado E ele vira E assim Isso é uma coisa Que faz o GTA Perder totalmente realismo nisso Porque não existe isso O carro virou de cabeça pra baixo Não é só você botar pro lado Que ele volta Mas isso é uma coisa Que consertou os erros De todos os outros GTAs Que antigamente Quando você capotava com o carro O carro explodia Já era E isso era muito chato Muito chato Porque a física do GTA É muito louca Então o carro capota muito Eles fizeram isso pra consertar E ficou muito melhor assim É que tá Apesar de não ser realista Deixou o jogo melhor Ó Tá aí Na Porto de Santa Mônica Ó o VUCO aí Hã Ah porque o nome aparece Em cima da tela né O que? É A zoeirinha Tá bom Tá aí a noite O carro Com as luzes O Audi Tá falando no celular Hã Ó Tá falando com o Roman Roman do GTA IV Você lembra? Eu vou pegar você No meu Audi R8 O que que é o Audi R8? Eu quero dizer O B9F É Que é o Né Tá zoando Porque os carros São claramente referentes Ao carro do mundo real Tá galera aí Comendo aí O Sandubão Donuts O outro ali Tá vendo o Ipad Ah Twitter Não tem Twitter Não tem Twitter Não achou né Youtube também não tem Não tem Pois é Que isso? Ah Vai destruir o tablet Ah é A gasolina acabaria A gasolina acaba no GTA né Tem isso também Mas só uma coisa A gasolina não acaba no GTA Mais ou menos tá Que se você atirar no tanque E furar ele E começar a vazar Porque isso acontece Ele cai e para de funcionar Então tem esse detalhe também no GTA Tá bolado aí que o carro não tá funcionando Muito bom Vídeo irado mano Esse cara manda bem O VUCO faz uns vídeos iradíssimos Bom galera Tá aí o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de mandar sugestão de vídeo Pra mim na hashtag Tamo junto galera Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Tchau Tchau